Aplausos Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui Quero agradecer a todos os companheiros que se empenharam para terem esse encontro, esse momento de compartilhar o compromisso de não desistir o Brasil. Eu quero cumprimentar nosso companheiro João Rodrigues da ACS TV. Quero agradecer a todos os companheiros João Rodrigues Pereira da UGT. O Salim Reis da UGT. Francisco Chávez da CNPL. O Valde Martins da Poupada. Carlos Alberto da CNPL. Francisco Pascual. Na Femeração dos Trabalhadores Unais de Terno Público. O primeiro é corrente. Na Igular da Rússia Sindical. Vicente Felice da CPP. E Lira Dantas. Parceria da TV. Nosso companheiro Lira. José Avelino da CSB. Feliz dia a todos. Feliz dia a todos. Nós temos esse dirigente da Santa Rússia dos Trabalhadores. Socio-orientalista. Meu parceiro de jornadas do movimento socio-oriental. Nosso presidente do Partido Socialista Brasileiro. A pessoa de quem cumprimento todos os membros dos partidos comunitários. E militante dos diferentes partidos. Independente de estar na nossa delegação. Com o Luiz Beto. 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 Quero dizer que é uma alegria. Uma satisfação. Poder tratar com as diferentes organizações. Do movimento de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Comprimento do plano especial ao Pedro Guido e aos Joristos. Vocês empenharam muito para, junto com vocês, termos aqui esse encontro. E não poderei deixar de cumprimentar esse parceiro. Desde 10 anos, temos andado Brasil a fora e Brasil a dentro, ou pra onde, Beto ou mulher. Ontem, o Beto fez uma festa do Rio Grande do Sul, e o dia, pra ninguém que tá defeito, foi uma festa do Rio Grande do Sul. Fizemos três estados outros. Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Minha porta chamava de ver que bicho da velha curta deve correr na frente. E é isso que não é isso que eu sou a velha perdida. Correndo na frente, porque a gente sabe que eu e Beto tem essa porta. Mas, se tornarmos as nossas pernas, as pernas de milhões e milhões de brasileiros, chegaríamos lá. E é isso que estamos fazendo aqui. Ampliando a nossa goia, a nossa escuta, o nosso olhar, principalmente, o nosso compromisso, vai poder mudar o Brasil. O que concerne ao movimento sindical, ao importante trabalho, que vem sendo feito ao longo de tantas décadas, pelos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Nós queremos deixar bem claro, como disse Beto, que a nossa colocação tem o compromisso de não retroceder em um nível das conquistas alcançadas das lutas pelas trabalhadoras brasileiras. Nós temos feito um esforço muito grande para apresentar para o país o programa de governo. E fizemos isso, debatindo a todos os diferentes setores da sociedade brasileira em uma plataforma com milhares de pessoas, em cinco seminares regionais, com um período de milhares de todas as duas pessoas em cada um desses seminares. Com seminares temáticas, que discutiram especificamente questões de saúde, educação, segurança, infraestrutura, vários assuntos que não apresentaram todos. E decidimos que iríamos manter, mesmo após o lançamento do nosso programa, o encontro com os diferentes setores do Brasil. Já nos reunimos com a agricultura familiar, com representantes do agro-negócio, com rigoronvolas, com pernadeiras de coro, geraizeiros, com viverinhos, quilondolas, comunidades indígenas, movimentos de combate à discriminação racial do Estado da Bahia, empresários. E agora estamos aqui com as lideranças indiferentes, movimentos representantes da luta dos trabalhadores. Eu tenho dito que tem um presidente da República que se elegeu com base em um apelo ao presidente. um apelo de que dessem uma chance para que ele continuasse o problema da estabilidade do mundo. Ele foi ele, estabilizou a nossa economia e agora está arraçada no atual governo, com crescimento pico, invasão a obra e juros a outros. Nós tivemos um outro presidente, um trabalhador, um operário, que resolveu ir além do apelo e fez uma carta aos brasileiros, pedindo que ele dessem uma chance de poder dar o segundo passo importante, além do que produzir dinheiro, é preciso com justiça, e fez uma carta aos brasileiros, dizendo que a Mandeu que o prédio da Unidade Colômbia ganhou um governo e impulsivo para dar uma sinalização forte de que o Banco Central seria aluno pelo presidente ao Banco Central o status de ministro, o ministro Meirelles. Nós agora estamos diante de uma outra situação. Não é apenas o apelo dos brasileiros, não é apenas mais uma carta aos brasileiros, diante de uma carta de uma política, da péssima qualidade dos serviços, péssima diante de conquistas importantes, como é que uma questão de justiça reconhecê-las que aumentam-nos os costos de emprego. Mas devemos dizer que nem em tempo aumentado, não devemos nos conformar que esses empregos não sejam empregos estruturados, porque na maioria são empregos que ainda não tomam ao trabalhador a segurança, a estabilidade, porque são empregos na maioria são os funcionários. nós diante da situação em que o atendimento à saúde, à educação, à segurança pública, ao transporte, à vida digna nos grandes centros urbanos, à violência e graça à vida de 56 mil pessoas que são as vacinadas do ano na sociedade brasileira. Acreditou do que os nossos partidos, os nossos sindicatos, as nossas associações, os nossos intelectuais, disseram que direitos não são valores, direitos são conquistas e conquistas não devem ser trabalhadas como valores e a sociedade integrou o que conquistou como direito. e disse por que ele tem que ficar eternamente grato em nome que quer reconhecer esse acerto numa atitude de confrancência com os seres em junho do ano passado. Nesse dia ele está nas ruas. Pide saúde, educação, segurança, transporte, habitação, saneamento, emprego, trabalho, respeito, e apresentou e apresentou não mais a ideia de uma peça, não mais a ideia de que vai ser legítimo e fazer uma marca para os brasileiros, mas agora é com base na Carta dos Brasileiros e na Carta dos Brasileiros que representa a Carta dos Brasileiros agora é a nossa aliança. É a nossa aliança. Eu estou pedindo para que todos esses encontros em todos os lugares que a gente faça uma exposição num grande painel de todas as cartas que já recebemos como a que vocês cada um aqui fez questão de apresentar. Quais eu dizer para a futura Presidente da República Federativa do Brasil que o termo de referência que nós, eu e o Eduardo estabelecemos para o nosso projeto é compartilho com o que vocês estão dizendo. O que eu disse aqui na República quando eu e o Eduardo lançamos a nossa aliança que é a parte do grupo do ano passado lançamos a nossa aliança para fazer três eixos de todos. Mano Pé e a defesa das conquistas quando nós dissemos que vamos manter as conquistas é coerente com o que foi dito e que a parte de outubro do ano passado mas que nós dizemos que é preciso a PT de lá revisitar o fator presidencial do município Fernando Henrique que o PT de lá vai ter tanto nós estamos dizendo sem demagogia que nós queremos revisitar para encontrar uma forma correta que não permaneça o aposentado que não permaneça o trabalho a pouco porque a prova sempre rompe o lado mais frato só a busca do que o nome o lado mais fraco não necessariamente é uma maioria às vezes é uma maioria e essa maioria que não apanentou o programa que queriam ter uma vez um bar um chefe branco agora é o lado da maçã porque a sociedade com seu fogo na mão vai puxar para dentro da honra aquele que estava prometido com a carga doce das regras meus amigos minhas amigas uma hora de regras nós vamos manter mas vamos também corrigir os erros não vamos ser com pacientes com os erros erros como aqueles que estão atrapando com a Petrobras estão atrapando com a Eleitoral e que agora já estão desmoralizando além das agências renovadoras com a instituição do Comercio e da para o planejamento das políticas públicas brasileiras que é o IBGE é só para ter um nível de competência até o IBGE com técnicos respeitados agora tem que passar o deixando o nobreçado com as coisas da OCEC nas instituições imediatamente são aparelhados o trabalho da Polícia Federal trabalho sério que eu sei como é difícil fazer as investigações porque muitas vezes esses policiais são inapores fazem apesar de tudo e de todos aí é apropriado para dizer o que foi o governo que fez não sabe sequer respeitar as instituições não sabe o que é a diferença entre uma instituição do Estado uma instituição do governo e uma instituição do partido no nosso governo as instituições serão do Estado brasileiro e não a serviço do governo e do partido vamos sim fazer a diferença e é disso que eles têm medo não vamos ver com pacientes com os cérebros e vamos não ter as conquistas está sendo dito que vamos acabar com tudo e ainda vamos acabar com o resto é uma instituição de fumaça a presidente tem a necessidade de dizer isso sabe por quê? porque a única forma de disfarçar por que é ela estar esperando o presidente a inflação na aula nos juros altos nos serviços de precário na inflação na saúde com a infraestrutura na população a medida de fumaça é projetar no adversário em nome do futuro dizem que geralmente se fala daquilo que o coração está cheio lembra que o polo dizia que o Lula ia confiscar a poupança quem foi que confiscou a poupança assim que ganhou a presidência do Brasil foi ele que mora agora estão repetindo a mesma coisa comigo dizendo que eu vou fazer coisas que se não mudar a política se ficar no mesmo lugar perder o PSDB voltar para trás talvez seja isso que vai acontecer perder as conquistas pelo atraso na política nós queremos ter uma relação de respeito com a liberdade social queremos estabelecer um diálogo não é a coisa que o mundo faz questão de falar tem companheiros que fazem uma ginástica Jair e Supremo e vocês que vão aí no primeiro tempo para falar um pouco mais é porque o diálogo está represado e quando o diálogo está represado e alguém anda na pequena festa as pessoas vêm e me dizem não estão sentindo o que estão pensando quando eu digo represado não é que é uma falta burocrática ocupada para correr a transição é a falta livre direta com a autonomia que vai para a fiscal mas também para a autonomia nós queremos a liberdade porque os militaristas vão debater de a sua forma de organização mas queremos também que haja o ponto de vista o respeito para se vender a garantia da independência de um governo que deve dar uma oportunidade de dar nós queremos estabelecer com o nível de oriço dos nossos companheiros do programa junto em pé para segurar os direitos e avançar as boquichas é fundamental que se qualifiquem cada vez mais os trabalhadores para isso a educação de uma virada programas como pronta técnico são fundamentais para que se tenham empregos que não sejam pregados é fundamental também que os recursos do FAD possam ser entregados adequadamente no momento em que o trabalhador recebe seus segundos de emprego para que nessa oportunidade ele possa ser treinado capacidade para ser realocada no posto de trabalho essas coisas todas se regratam a meta é com esse espírito de debater no programa que nos comprometemos com os trabalhadores de debater com vocês e com as diferenças das sociedades como aprendemos de manter os caminhos com novas maneiras de caminhar e obviamente o fator prevenciário precisa de uma nova maneira de caminhar que não seja apenas a que pune o trabalhador a que pune o aposentado meus amigos eu e as pessoas porque vou ter que sair para gravar o programa importante para a verdade da urbana mas podem ter certeza esse é um dos nossos muitos encontros agora na rua e depois para aprofundarmos como isso é bem servido os trabalhadores brasileiros são aqueles que são portadores de deficiência física que estão aqui nosso resumente para esses trabalhadores que precisam cada vez mais de prontistas inclusivas de pessoas inclusivas que estão aí disputando carros e atentos para me apresentar para legitimar os trabalhadores com atores de deficiência física muito obrigado meu companheiro me apresente recondido eu sei que você é uma letadora dessa tal e que é um dos outros que estão aqui Paulo Teberra vamos sair daqui com a determinação de elevar a verdade a verdade nós não queremos fazer o ativo e o resto que eles estão fazendo conosco não vamos mentir a respeito deles basta falarmos a verdade e a verdade já é suficiente para fazermos a nossa campanha e no dia 5 de outubro cada um e cada um levar o seu voto como uma ferramenta de mudança da mudança que sabe que quer preservar o que já estamos da mudança que não tem a visão secretária da oposição redosa e nem ativo de comprasse da situação e sobrevendos mesmo com as defesas e de direitos nós queremos unir o Brasil aqui é uma demonstração diferentes organizações sindicais unidas em um objeto como em que o primeiro companheiro que falou não trouxe a pena da palma central falando da saúde falando da segurança uma demonstração que o movimento sindical hoje é discutir salário é discutir direitos mas também é discutir meio ambiente sustentabilidade e infraestrutura quer discutir como fazemos para que esse país tenha credibilidade como investir para ter investimentos duradouros para ter emprego que não sejam pregados eu agradeço a vocês o meu abraço e a minha gratidão por todos os trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão para que possamos defender direitos e ao mesmo tempo defender o Brasil muito obrigado minha mãe Maria 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 Doutor Damásio Senna o defensor dos funcionários públicos do Estado de São Paulo Para conhecer o Dr. Damásio Sena, é fácil, basta acessar www.damásio-sena.com Dr. Damásio Sena é o presidente, o presidente da FUPESPVIL Dr. Damásio Sena é o presidente, o presidente da FUPESPVIL Se você quer conhecer, acesse www.damásio-sena.com O defensor, o defensor público tem nome, é Dr. Damásio Sena o defensor O defensor público tem nome, é Dr. Damásio Sena o defensor Do estado de São Paulo Da federação dos funcionários, públicos municipais dos funcionários Faça parte das nossas redes sociais js.damásio-sena arroba fupesp.org.br É o Damásio Sena É o Damásio Sena